Você sabia a importância de alimentar seus filhos com frutas e vegetais? E você sabia até mesmo que a Associação Dietética Americana alega que uma dieta vegetariana ou vegana é adequada para todos os estágios de vida? Ou seja, para a sua criança, seja ela esteja crescendo na fase adolescência ou adulto, e para você enquanto está gestando ou enquanto está amamentando. Temos pesquisas mostrando crianças vegetarianas tendo um maior QI comparado a crianças onívoras. Temos pesquisas com crianças veganas crescendo tanto quanto ou até 2 centímetros a mais do que crianças onívoras. E nós sabemos que o leite de uma mãe vegana, por ser mais rico em gorduras insaturadas, tem indícios que levam a uma melhor formação do cérebro da criança. Então, a gente tem inúmeros dados, por exemplo, sobre a importância de frutas e vegetais na prevenção de inúmeras doenças crônicas, seja na fase adulta ou seja na fase infantil, como doenças respiratórias, doenças alérgicas, fruta e vegetais é sempre inversamente correlacionada. A doença respiratória, doenças alérgicas, diabetes, sobrepeso e obesidade, doenças cardiovasculares, cânceres. Então, a melhor hora de incentivar seu filho e educar seu filho a comer alimentos mais saudáveis, uma dieta mais rica em alimentos cruz, baseada em frutas, vegetais e oleaginosos, é na infância. É onde você está formando o paladar dele, formando os atos dele. E, na verdade, incentivando o que nós chamamos de programação metabólica, ou seja, a formação do organismo para, na fase adulta, ele ter menor incidência de doenças crônicas. Eu acho demasiadamente importante os pais entenderem, serem devidamente educados a nível nutricional, irem ao nutricionista e buscarem uma reeducação alimentar, porque os pais são os modelos dos filhos. O que o pai faz, o que a mãe faz, o filho vai seguir. Então, é demasiadamente importante que você, mesmo antes de ter filhos, ou quando estiver gerando, ou quando já estiver, se você quer que seu filho mude seus hábitos, você tem que mudar primeiro. Você tem que dar o exemplo. Você tem que botar muita fruta e vegetal dentro de casa e aprender receitas, aprender formas de maduração para transformá-las o mais palatável possível e incentivar seu filho a comê-las. Porque a gente vê, nenhuma criança, nenhum adulto tem vício por drogues. Nenhum adulto ou criança tem vício por morango. Já viu alguém falando que eu sou bananólatra e viciado em bananas e não conseguindo parar e se machucando com bananas? Não. Esses alimentos saudáveis, na verdade, não causam prejuízos à saúde. Porque tem mecanismos de saciedade que te saciam muito antes de você comê-los em excesso. E com a quantidade de vitaminas, minerais, nutrientes, antioxidantes que vêm dentro desses alimentos, eles se tornam extremamente importantes para toda a formação do seu filho. Seja físico, mental, fisiológico, neurológico. Toda a saúde dele depende de uma dieta saudável no presente momento e também para o futuro, prevenindo doenças crônicas agora. Então, mude. Mesmo que você ainda não tenha filhos, a gente já sabe que devido à epigenética transgeracional, você já vai estar influenciando o seu filho, mesmo antes de gerá-lo, ao comer frutos e vegetais e viver de forma saudável. Ao escrever meu livro, O Veganismo para Mães, Pais e Bebês, eu acabei descobrindo a importância real de evitarmos a exposição aos petroquímicos. A maior parte das mães já ouviram falar sobre o BPA, bisphenol A. Ficou famoso há algum tempo atrás por estar sempre presente nas mamadeiras de criança e elas eram aquecidas no micro-ondas e a alta temperatura fazia a lixiviação desse composto. Esse composto soltar no alimento. Então, a gente já sabe hoje em dia que essas toxinas ambientais, os petroquímicos, elas têm atividade estrogênica e antiandrogênica. Ou seja, agem como hormônio feminino e bloqueiam o hormônio masculino, causando o que nós chamamos de reprotoxicidade, ou seja, é uma toxina do sistema reprodutor. E, principalmente na fase da infância, na fase uterina e pós-uterina, dentro do vento da mãe e logo nos primeiros anos de vida, pode causar má formação no sistema reprodutor. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa com mulheres de escritório, analisando 670 mulheres de escritório que usam mais maquiagem, as que usavam mais maquiagem que tinham mais níveis de fitalatos sérios. Um composto similar ao BPA. E seus fitos tinham menor distância no genital, menor tamanho do pênis e comportamento mais feminino, simplesmente devido à exposição ao fitalato das mães. Ou seja, tem um efeito, como a gente chama, epigenético transgeracional. A mãe é exposta, às vezes, até mesmo antes de estar grávida, e isso acaba causando má formação no feto, alterando inúmeros fatores. A gente sabe, por exemplo, de aqueles táculos, aqueles chãos de PVC que a gente bota. São placas que geralmente entram no lugar do azulejo. E no final das contas, crianças que têm contato direto, dormem num quarto com esse tipo de chão durante sua infância, têm o dobro de incidência de autismo, doenças respiratórias e doenças alérgicas. Então, eu acho demasiadamente importante que as mães entendam a importância de evitar a exposição de seus filhos a esses petroquímicos e um alto consumo de frutas, vegetais e alimentos cruz. Não só porque o BPA está presente e esses petroquímicos estão presentes até mesmo na lata de alimentos, no revestimento de uma lata ou nos plásticos, etc. Mas também como frutas e vegetais são protetores a nível celular. Os fitonutrientes são famosos porque lá metais pesados, evitar a ação anti-inflamatória, a ação inflamatória e oxidativa desses POPs, desses poluentes orgânicos persistentes, que é a dioxina, o BPA, etc. A dioxina é o composto de todos eles e o BPA e o fitalado é um deles. Então, a importância de uma dieta rica em alimentos da natureza nos protege a nível celular e também esses compostos não estão presentes, não estão lixiviando da embalagem, porque a bioembalagem da natureza é atóxica. Então, esse foi Eduardo Coraça para mais uma dica. Música 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 Música